Música 500 quilômetros separam Barra do Gaças da capital matogrossense Cuiabá. O acesso é totalmente asfaltado e está bem conservado. Música O município está localizado no extremo leste de Mato Grosso, divisa com Goiás. Um lugar rodeado de serras e margeado por dois importantes rios do centro-oeste, o Gaças e o Araguaia, divisor natural entre os dois estados. Música A região também é conhecida como Caminho das Águas. E basta dar uma olhadinha nessas imagens para entender o motivo da denominação. Música O Rotas de Mato Grosso percorreu a região em busca de mostrar em três reportagens um pouco dessa riqueza natural. E a nossa viagem começa mostrando o Rio Araguaia, o cenário de belezas e histórias que inspiram moradores e visitantes do Brasil e do mundo. Música Eu disse Candinho, nasceram as margens do Araguaia. O Rio é a principal fonte de inspiração para compor suas canções. Para mim é bom demais você acordar e ver um nascer do sol, você ver um rio passando no fundo do quintal da gente, você ver os pássaros arara sobrevoando a nossa região. Isso para mim é uma fonte de inspiração impagável. A nossa água aqui é uma das coisas mais importantes da nossa região, não só a questão aqui do Rio Araguaia, mas os nossos afluentes, o nosso Rio Garças também, que está próximo daqui da gente também. Então essas águas, na vida da gente, elas são tudo. Música Ela caminha com os pés descalço em uma terra que considera sagrada. O rio para mim, olha só o brilho dele, parece que é ouro por cima da água, parece que é um espelho do céu. A artesã do Carmo fez da beira do rio seu pedacinho de paraíso. Eu considero esse lugar sagrado, com uma força positiva muito forte, que atrai pessoas e tribos de todos os lugares do planeta. Então aqui é uma região que tem essa força. Isso também me atraiu para cá. Eu sempre fui muito apaixonada no artesanato indígena, mas para valorizar, eu queria aprender a ver como é que fazia, como trazia, né? E aí eu fui para as aldeias, aprendi a fazer, passei temporadas na ilha do Bananal, com os Carajá, passei temporadas no Xingu. Eu aprendi o artesanato indígena e o não indígena também, né? Mas só que não bastava aprender, a gente tinha que passar para frente, né? A gente sabe que todo trabalho manual, a gente não vai ficar com ele. Tem um dono, e aí eu criei uma casa para que seus donos viessem aqui um dia, de algum lugar, viessem aqui para buscar seu artesanato. Nos meses de junho, julho e agosto, aumenta o fluxo de turistas na região, já que a data coincide com o período de férias. E é nesta época também que acontece a temporada de praia, tanto no Araguaia quanto no Gaças. E dentre as inúmeras opções de lazer, está a canoagem. Uma ótima opção para quem deseja contemplar a natureza bem de pertinho. E a gente agora vai acompanhar uma galera aqui que faz um passeio de caiaque sensacional. Um trecho do rio muito bacana, podendo se deparar com garças, também com o personagem dessa margem desse rio, que é a iguana verde, que está por todos os lados. Aproveitar essa paisagem aqui é excepcional, cara. Realmente é muito bom. Só a água, só o barulhinho da água, o barulhinho do remo, isso é bom demais. A gente pratica o paintball, o ciclismo, mas isso aqui é para desestressar, para aliviar a cabeça, o estresse. Você não vê barulho de nada, de trânsito, de carro, é só o rio, a remada e os amigos comentando e brincando nessa descida. Então esse prazer aí é inigualável, incomparável. Eu estou há seis anos no mercado também, então hoje eu já tenho uma frota aí que dá para atender 18 pessoas. Então assim, está aumentando, graças a Deus. É uma coisa assim gratificante, que cada passeio é uma experiência nova que você adquire. E assim, está aumentando, graças a Deus. Próxima semana você continua comigo e toda a equipe do Rotas de Mato Grosso conhecendo o caminho das águas de Barra do Graça. Forte abraço e até semana que vem. O que estamos esperando é a surpresa, né? Afinal de contas, é um lugar assim pouco explorado. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.